Como é do conhecimento de V. Exª, Sr. Presidente, de minhas colegas senadores e senadores aqui presentes, fui ministro dos transportes nas duas gestões do ex-presidente Lula, convocado por uma das mais importantes lideranças políticas do nosso país para participar de um esforço que mudaria a história do Brasil. Aliado de primeira hora do nosso ex-presidente em 2002, acreditei no seu projeto e aceitei colaborar com o seu governo. Para isso, abri mão da oportunidade de participar mais diretamente da vida e dos destinos do meu Amazonas, especialmente da cidade de Manaus, que tive o privilégio de administrar por dois mandatos consecutivos. Deixei a Prefeitura, no último ano de meu segundo mandato, numa gestão vitoriosa e bem avaliada pela população, convocada a oferecer minha experiência ao povo brasileiro, em um setor notadamente marcado por deficiências gerenciais, baixo desempenho e corrupção. Já acumulava mais de 20 anos de vida pública e passara por muitos dos mais importantes cargos na administração do meu Estado. Vir para Brasília foi um desafio para mim e, sob a liderança de Lula, conduzi o Ministério dos Transportes por quase seis anos e meio, com a dedicação exclusiva. Fiz dois afastamentos para disputar eleições. O primeiro deu-se em março de 2006 e janeiro de 2007. E o segundo, entre março de 2010 e janeiro de 2011. Em minha primeira gestão, colaborei no esforço de ampliar o volume de recursos para investimentos e criar um programa sustentado de intervenções no setor de transportes. Naquele tempo, a pasta não dispunha de projetos e acumulava pagamentos pendentes. Não tinha credibilidade com o apoio de toda a equipe do Ministério dos Transportes e, respeitando as prerrogativas de cada dirigente, pude conduzir a retomada dos investimentos federais em transportes, abrindo um ciclo virtuoso que se estende aos dias de hoje. De 2004 para cá, muito foi feito e, certamente, a pasta recuperou seu protagonismo no processo sustentado de crescimento da nossa economia.